Hoje, dia 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. E que orgulho a praticagem no Brasil tem em poder contar com uma presença tão significativa feminina no serviço de praticagem. Nós temos mulheres operando as nossas atalaias, tripulando nossas lanchas e auxiliando na administração das nossas empresas. E, mais importante, temos 12 práticas manobrando navios nos portos brasileiros. Hoje é o dia delas. Hoje é o dia de homenagear todas as mulheres. A praticagem parabeniza a todas e deseja que continuem a brilhar tanto, ainda mais o serviço de praticagem tão fundamental para a economia do Brasil.